Você já ouviu falar do Biofeedback? Essa técnica está sendo muito utilizada na estética e na saúde aqui em Portugal. E essa técnica permite fazer o monitoramento do corpo através de estímulos. Todos os estímulos do corpo são processados pelo cérebro através de um processo natural e automático. O Biofeedback é uma técnica que mede essas respostas do corpo em determinadas situações. Ou seja, tem por objetivo escanear essas reações automáticas. Existem diferentes formas de medir as reações do corpo e o Biofeedback é uma delas. Essa técnica é milenar. Surgiu nos primórdios da civilização mais evoluída da época. Era usada para encontrar água e minerais. A técnica permite um diagnóstico e tratamento personalizado para cada cliente. Vamos convidar agora o Luiz Basto para falar um pouco mais sobre essa técnica. Olá Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença hoje. Obrigado Vanessa. Eu é que agradeço aqui o convite para poder falar sobre o Biofeedback. Luiz, conta para a gente o que é o Biofeedback. Pois então o Biofeedback é uma técnica que é usada tanto para diagnóstico como para tratamento. Na área da saúde, na área da estética, na área das terapias naturais. E como ele funciona? Olha, é muito simples. A técnica do Biofeedback consiste unicamente no uso de testes musculares que nós aplicamos ao paciente. Portanto, não é uma técnica nada invasiva. É muito simples e qualquer pessoa pode fazer. E como funciona uma sessão do Biofeedback? A sessão do Biofeedback é muito rápida e tem apenas duas partes. É a parte do diagnóstico e a parte do tratamento. Eu com as técnicas do Biofeedback faço o diagnóstico, pergunto que partes do corpo estão a necessitar ou estão carentes de algum mineral, alguma vitamina. E depois, na parte do tratamento, eu faço a aplicação do estímulo que o corpo corrigiu para processar o outro estímulo ao qual o corpo respondeu negativamente. Como podemos usar o Biofeedback na estética? O Biofeedback na estética pode ser usado de várias formas. Como tu, no Biofeedback, podes perguntar ao corpo do cliente aquilo que tu quiseres, podes então aplicar no Biofeedback tudo aquilo que é importante na estética. Ou seja, podes perguntar qual é o creme mais hidratante para aquele tipo de pele, qual o óleo essencial que tu podes aplicar, qual a ampola de mesoterapia mais benéfica e mais objetiva para as necessidades do cliente. Tudo pode ser perguntado e o corpo vai-se tentar adaptar àquele estímulo e responde através dos testes musculares, se sim é o tratamento mais efetivo ou se não quer aquele tipo de tratamento. Luís, por que essa técnica é tão vantajosa? Vanessa, esta técnica é muito vantajosa a nível de aplicação na área da estética, porque aqui o paciente não vai ter que seguir protocolos. Cada paciente é um paciente e nós vamos fazer perguntas específicas para cada paciente. Por exemplo, um paciente que apareça com uma acne, por exemplo, nós podemos perguntar ao corpo qual a origem daquele acne. Se é uma carência nutritiva, se é um problema alimentar, se é um problema intestinal, se é um problema do fígado, nós podemos testar tudo. Ou seja, não seguimos protocolos e cada paciente tem um tratamento diferente para o tipo de doenças que aparecem no consultório. Existe algum tipo de cuidado especial após a sessão do biofeedback? Não, Vanessa. O biofeedback não é uma técnica invasiva. Ela não tem efeitos secundários, não encontra indicações, porque só vamos usar os braços do paciente para fazer os testes musculares. Portanto, não tem qualquer tipo de limitação a nível de aplicabilidade. Qualquer profissional pode fazer o biofeedback? Sim, Vanessa. Qualquer profissional pode estudar o biofeedback. E não só os profissionais da área da saúde ou da estética. Muitas pessoas aparecem-nos para fazer o nosso curso e são apenas pessoas que querem o conhecimento do biofeedback para si próprias ou para a família, para poderem usar os testes, para fazerem correções em casa, a nível alimentar, a nível de suplementação, para não estarem dependentes de outros terapeutas. Portanto, qualquer pessoa, quer profissional, quer uma pessoa independente, pode fazer a formação na área do biofeedback. Luiz, eu gostei muito dessa técnica. E para as pessoas que estão assistindo a gente agora, no Brasil, como que ela pode fazer um curso contigo? Olha, neste momento, a escola Wanda deu a formação. Nós estamos a desenvolver o curso online. Portanto, dentro em breve, teremos disponíveis esses cursos em plataformas online para quem quiser aceder e frequentar o curso à distância, poder fazer esta formação em biofeedback o ano que é que esteja no mundo. Então, concluindo, o biofeedback é uma técnica muito interessante para avaliar e cuidar da nossa saúde, né? Exatamente. E não se esqueça, você pode ir para Além da Estética. O nosso programa fica por aqui. Até domingo que vem, no SBT. Tchau.